Vídeos inexplicáveis Que de tão inexplicáveis que são, viralizaram na internet Fala moças e rapazes, tudo bem com vocês? Estão preparados para vos confundir a razão? Então já deixa o like, comenta e compartilha este vídeo E me siga também em minhas redes sociais Pois quando saem vídeos novos aqui, eu aviso lá E você não perde a nenhuma novidade aqui do nosso canal Já deu like? Seguiu? Então bora pro vídeo Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos O intuito do vídeo é entreter a audiência Então, tirem suas próprias conclusões Esta filmagem se tornou viral no Instagram No vídeo, mostra um motociclista dando um passeio noturno com sua moto Ele tem uma câmera acoplada em seu capacete Que registra todo o passeio Esse caso aconteceu lá na Índia E deixou muita gente assustada Porque algo muito bizarro aconteceu neste vídeo Repare na sombra do motoqueiro Que reflete ali no chão Que nela aparece como se tivesse duas pessoas na moto Porém, o motociclista estava sozinho Ele garante que estava sozinho E que não faz ideia do que ou quem seria aquela sombra extra Que apareceu no reflexo da sombra dele E aí, será que aquela sombra seria um espírito que está preso àquele homem? É bem estranho você estar pilotando uma moto sozinho E na filmagem do seu capacete revelar uma sombra extra Como se tivesse ali um passageiro contigo na moto Eu nem sei o que eu pensaria se isso acontecesse comigo Acho que eu evitaria andar de moto Pois vai que isso é um espírito das trevas Querendo provocar uma tragédia Essa próxima foto que eu irei mostrar Foi registrada há 12 anos atrás Lá nos Estados Unidos Era véspera de Natal E o pai estava sozinho em casa com o filho Já que a mãe tinha saído para comprar as coisas Para a ceia de Natal O pai estava tomando uma cerveja Quando de repente o filho começou a lamber a espuma da bebida O pai achando engraçado Decidiu registrar uma foto O garoto fazendo aquilo Para assim mostrar a mãe quando ela chegasse E o que era para ser um momento engraçado Se tornou em algo sombrio Pois veja essa mão que apareceu na foto Bem atrás do garoto A intenção inicial do pai Era apenas mostrar para a mãe A ousadia do pequeno filho Porém não só ela ficou assustado Como ele também Pois o que significa esta mão que apareceu na foto Como eu disse Essa foto foi registrada há 12 anos atrás E até agora segue sem explicação Ninguém sabe o significado desta aparição Desta mão E nem consegue explicar Como esta mão espectral apareceu flutuando aí na foto Um casal de americanos Passou por uma situação bizarra Quando o filho pequeno deles começou a relatar Que tinha um monstro no quarto onde ele dorme Os pais pensaram ser apenas a imaginação da criança Mas em uma certa noite Isso aconteceu A criança caiu da cama Os pais foram correndo acudir o garoto E quando foram olhar na câmera de segurança Percebeu que o seu filho não apenas caiu Ele parece ter sido jogado por uma força invisível O mais assustador de tudo É que Chris, pai do garoto Disse que o antigo dono daquele imóvel Faleceu dentro da casa Para ser mais específico Ele morreu na sala do imóvel E o homem então disse Que não sabe se isso tem alguma ligação Com o que aconteceu com o seu filho Agora veja esse caso que doideira Um jovem estava drenando o seu aquário para limpá-lo E algo surpreendente aconteceu Algo inacreditável aconteceu A olho nu Ele nem notou nada de errado Porém ele filmou a hora que o aquário estava sendo esgotado E na filmagem aconteceu algo que bugou a mente dele Perceba que o nível da água está baixando Mas um dos peixes nada para cima Onde já não tem mais água É como se ele estivesse flutuando O jovem compartilhou essa filmagem em suas redes sociais E logo o vídeo viralizou E tem muita gente falando que isso foi uma falha na realidade Mais conhecida como falha na Matrix E aí, consegue explicar o que aconteceu aí neste vídeo? Esse próximo caso com certeza vai te deixar com medo O vídeo foi compartilhado pelo canal Brew Haven E segundo as informações Ele foi registrado por um investigador paranormal Ele estava filmando em um local abandonado Quando encontrou esse bicho estranho Que parece ser um cachorro Mas com certeza não é Veja como o pescoço dessa coisa estica Essa coisa parece ser um boneco Mas como o pescoço dele estica assim desse jeito? O cara que fez a filmagem ficou com tanto medo Que saiu às pressas daquele local Mas que raios de bicho era aquele? Se for mesmo um brinquedo Quem fabricaria uma coisa bizarra dessa? É muito assustador essa coisa Não daria pra fazer um brinquedo desse Ainda mais pro público infantil Que bizarro, credo! Esse próximo vídeo foi compartilhado nas redes sociais Por um jovem norte-americano Que relata que a filmagem foi feita por uma câmera de caçador Ele disse que instalou esta câmera em uma floresta Na intenção de registrar animais que vivem ali naquela região Mas o que foi filmado é assustador Ele disse que seria impossível ter alguém ali naquela região Naquela floresta Pois é muito longe da cidade É uma área isolada Não existem casas por perto Então o que foi isso que foi filmado pela câmera? Algo ou alguém passou bem em frente à câmera Às 4h37 da manhã No meio da floresta No meio do nada As pessoas que assistiram a este vídeo Disseram que essa coisa nem parece ser humano Pois é muito pálido Tem braços finos E pescoço longo Sugeriram até que possa ser um alienígena Mas na real mesmo Ninguém conseguiu explicar Quem ou o que era aquilo Será que é alguém que está muito perdido? Muito longe de casa? No meio da floresta? Ou será que se trata de outra coisa? Tipo uma criatura desconhecida? Essa próxima foto foi compartilhada por um norte-americano E é uma foto bem antiga É uma foto de família E nela podemos ver algumas crianças posando para a fotografia A foto foi registrada na década de 30 E era um tipo de foto comum naquela época Porém essa não é uma foto comum Pois nela apareceu algo bem comum Veja esse rosto que apareceu atrás das crianças Perceba que ele está no meio dos arbustos Esta foto foi repassada de geração em geração Pois desde quando ela foi registrada Ninguém soube explicar que rosto era aquele E segundo informações Só tinham crianças posando ali para a foto E aquele rosto não estava ali Não era para aparecer ali Porém apareceu na foto Agora veja essa filmagem Que foi compartilhada por um canal norte-americano O canal é sobre tiro esportivo e armas Porém uma postagem recente Saiu um pouco da temática do canal Pois é algo mais voltado ao sobrenatural Uma câmera de segurança que filma uma área exterior da casa Do dono deste canal Gravou algo muito estranho Ali perto da casa Uma estranha aparição estática Apareceu logo acima da casa E um ruído também pode ser ouvido O que era aquilo? Ninguém sabe E aí meus amados Gostaram dos vídeos de hoje? Gosta do canal? Então deixa o seu like E já envia este vídeo aí Nos grupos de seus amigos E no grupo da família Vamos compartilhar o vídeo Para ajudar o nosso canal Eu posso contar com vocês? Obrigado E até os próximos vídeos Se Deus me permitir E aí